E se eu curar o negócio dele? 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 Então eu vou ficar... Eu vou ficar na cama... E nem uma tela desse tamanho... Vou alergar a cama... Acho que eu vou ficar... ... Ela falou assim, agora eu estou mais embora... ... Tem que ficar 24 horas que eu estou mais cheia... ... ... Vamos lá...